E o Ministério da Defesa lançou nesta quarta-feira uma nova ferramenta de combate aos incêndios no Pantanal e também na Floresta Amazônica. O Painel do Fogo é uma plataforma capaz de detectar focos de queimada praticamente em tempo real. Quase 6 milhões de quilômetros quadrados. Esta é a área de cobertura do Painel do Fogo. A plataforma é conectada a dois satélites capazes de detectar incêndios. Quanto mais vermelho o ponto na tela, mais recente é o foco. Ele dá a situação mais atual possível. Esse é um fator que nos traz uma vantagem muito grande. Já está tudo sendo feito de maneira automatizada, o que elimina o tempo para o planejamento. E a gente ganha tempo para o nível tático, para o nível de combate. Os bombeiros vão direto para as áreas críticas. Acompanhamos um sobrevoo na região de Porto Velho, onde queimadas foram detectadas há quase 15 dias. No chão, o combate às chamas, que antes dependia das denúncias de moradores, agora chega mais rápido. São vários focos de calor, então nós escolhemos aquele que, em tese, teria a maior chance desse foco estar ainda ativo, o incêndio ainda está ativo no momento do acionamento das equipes. Desde o começo de agosto, o painel do fogo já fornecia informações aos bombeiros de forma experimental. Em quase dois meses, eles atuaram em mais de 1.200 incêndios florestais só em Rondônia. Um aumento de mais de 30% em relação ao mesmo período do ano passado. Outra aliada da conservação da Amazônia é a exploração de madeira legal. Esta empresa atua na área da Floresta Nacional do Jamari, sob concessão do governo federal. A maioria das árvores removidas aqui já estava perto da morte natural. A vegetação com potencial de vida e crescimento é preservada. A prática conhecida como manejo florestal permite o corte de, no máximo, duas árvores por hectare, num período de três décadas. E só é autorizado para troncos acima de 50 centímetros de diâmetro. É o princípio básico do ciclo natural da floresta. Você precisa que uma árvore seja colhida ou ela caia naturalmente para as novas plântulas crescerem. Esta madeireira explora uma região equivalente a 42 mil campos de futebol no primeiro contrato em área pública no Brasil. As árvores recebem um código de rastreabilidade que permite saber a origem da madeira e o número de autorização do corte. O manejo sustentável ajuda no combate à ação de madeireiras clandestinas. O local onde o concessionário ocupa, o irregular se afasta. Então é um tipo de parceria público-privada benéfico para a conservação das unidades.